É, eu quero o carro na TV fazer um pit stop na RB Veículos, volta lá da 282. Você que tá indo pra Santa Mara, subindo a serra, não deixe de visitar a nossa loja. Bom dia, Ricardo, meu gerente! Bom dia, bom dia, Gustavo, bom dia, pessoal de casa. É isso aí, a loja vai tá com ótimas promoções, ótimos preços pra você. Mas tudo isso a partir de segunda, né? A partir de segunda, a gente vai tá de telefone de plantão aí pra você ligar, que eu não vou deixar você na mão. Você quer comprar, quer trocar o seu carro, pode ligar no meu telefone, que vai aparecer aí no vídeo aí, telefone de plantão desse sabadão, que a loja não vai estar aberta devido ao feriado, mas a gente vai tá com o telefone de plantão pra atender você. Quero começar com o C3 prata ali, ó Wilson, olha só. C3, nós temos mais ideia na casa. É isso aí, preços, modelos e cores diferenciados aqui. Então a gente tem esses carros aqui, é pronto, entrega pra você, corre pra cá. Agora, segunda linha, já temos esse lindo C4 também, é um 2008. Tenho também 2011, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, C4 2011 prata, preto, automático. Então você vai encontrar aqui na RB Veículos. Eu tenho esse lindo I30. Ele é um 2010 completo, com 10 airbags, teto solar, automático, bancos em couro. Então esse carro tá pedindo pra ir embora. Então vem pra cá correndo, selo de procedência, pessoal. Corre pra cá na RB Veículos, a gente também faz selo de procedência pra garantir a sua compra, pra você sair daqui satisfeito. Corre pra cá que você tá levando esse I30 aí hoje pra casa por apenas R$ 45.900, hein, Gustavo? Tem EcoSport na casa, olha só, gente, vários tipos de EcoSport, EcoSport mais nova. É isso aí, tem o EcoSport 2006, 2007, 2005, 2011 automática, pra você que quer um carro automático, eu tenho também. Tenho na linha da Citroën também, de novo aí, pessoal, ó. As férias chegando, né? As férias chegando, uma linda Picasso 2009, também com garantia de procedência. Vem pra cá que você vai levar esse carro pra casa por apenas R$ 32.900, hein. Aí você quer levar pra casa uma Grand Tour na linha Renault? É uma Grand Tour 2008, Gustavo, esse carro é 1.6, ela é dinamica, completa, muito bom, calçada de pneu, final 8 emplacado, você vai levar esse carro pra casa hoje por apenas R$ 29.500, hein. Ó, sete lugares, ó. Essa é uma sete lugares, essa daí também, o pessoal que quer final do ano aí viajar, quer levar, quer um carro pra trabalhar. Pra trabalhar no Hotel Fazenda. Hotel Fazenda, tudo, Gustavo. Agora na temporada de praia, o pessoal que quer alugar pra vir do aeroporto, levar o pessoal pras praias aí, ó, tá aí, ó, sete lugares, você tá levando com preço também muito bom, especial por apenas R$ 39.900, hein. Olha só, sabadão, são multimarcas, vocês também tem a loja nova já ficando pronta aí, vai ficar lindo, hein. Sabadão, a gente vai tá aqui esperando o pessoal, mas de segunda a sexta, que horas, hein? Segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18h30. Se precisar, a gente dá uma estendidinha aí, que você que tá saindo do serviço, pô, precisava ir pra sair, a gente vai aguardar você aí. Então vem pra cá, a RB Veículos, ela tem vários modelos, várias opções pra você trocar seu carro ou comprar seu carro. Nós estamos facilitando a sua entrada com parcelamento no cheque ou no cartão de crédito, pessoal, corre pra cá, quer dar uma entradinha pequena, quer dar sua moto aí de entrada, a gente pega, então vem pra cá que dá negócio na RB Veículos, hein. Sabadão, tá esperando o quê? RB Veículos, rota lá da 282 esperando por você. Corre pra cá.